Olha eu chegando Chega que é bem melhor, chega que é bem melhor, chega Chega meu amor, chega, chega meu amor, chega, chega meu amor, chega O amor, o amor é um grande, grande remédio O amor, o amor é um grande, um grande remédio O amor, o amor é um grande, um grande remédio Pegue o seu acordeão, venha fazer um som nordestino Diga que nasceu pra amar, fazer festa em todo lugar Diga que nasceu pra amar, fazer festa em todo lugar Esse mundo não é só mesmo, dá-me cabe dizer coisas de amor E por isso eu digo, não mereço castigo O amor, o amor é um grande, um grande remédio O amor, o amor é um grande, um grande remédio Pegue o seu acordeão, venha fazer um som nordestino Diga que nasceu pra amar, fazer festa em todo lugar Esse mundo não é só meu, e ainda me cabe dizer coisas de amor E por isso eu digo, não mereço castigo O amor, o amor é um grande, um grande remédio O amor, o amor é um grande, um grande remédio Ok?